E aí galera, beleza? Tranquilo? Vou fazer uma divisão rapidão aqui da bugia Melipo Namondoli, né? Recrutando abelhas. E aqui, essa daqui tá o seguinte, ela tá com três módulos, né? O ninho, sobreninho e melgueira. O sobreninho onde tá a postura nascente, né? O ninho vai tá a postura nova, né? E a melgueira tá pela metade, mais ou menos. O alimentador aqui do modelo Nil Rosso, com labirinto, feito pela Morada das Abelhas. Aqui embaixo tem a base, onde vou usar. Vou colocar o sobreninho e a melgueira, né? Os discos nascentes. E essa outra aqui, onde eu vou tá repondo a que eu vou tirar. Vou utilizar o alimentador aqui também, ó. Morada das Abelhas. Eu vou dar uma pausada aqui, né? Tem a fita aqui, tudo certinho que eu vou utilizar. E já retorna aí, beleza? Beleza, galera? Vamos dar continuidade aqui bem rapidinho. A mãe tá filmando aqui pra mim. Eu já tinha olhado aqui já. Então, vamos fazer rapidão aqui pra... Eu tenho pouco tempo. Aqui a base. Dá uma filmadinha aqui, né? Pra você mostrar pra galera. Aqui embaixo tá a rainha com a postura nova. Nossa abelha já tá saindo. Se você reparar. E aqui em cima. Tá vendo? Tá a postura velha. Essa base eu vou colocar aqui. Coloquei já. E essa daqui, eu vou tá pondo aqui, ó. Mostra aqui dentro, ó. Ó. Beleza? Aí, fecho aqui. Utilizo a mesma tampa que tava. E devolvo. Eu vou devolver. Pra lá. Aí, aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tampar. Né? Ninho. Com as... Ficou como um ninho agora, né? Onde tá a postura nascente. E a melgueira, que eu falei pra vocês, que tá pela metade aqui. Elas vão... Não vai ter falta de alimento. Então, eu fecho aqui. Vou pôr o alimentador rosto aqui. Vou arrancar essa... Essa saída aqui, ó. Vou pôr o alimentador rosto. Né? Meu rosto da morada. E vou trancar. Vou trancar e deixar... Trancada por... Por um dia. Amanhã eu já solto ela. Põe no lugar definitivo. É isso aí, galera. Divisão por... Por módulo. Quando a caixa é padrãozinha. É dessa forma. Não tem segredo. É rápido. De fazer. Eu vou passar a fita depois aqui. Não vou passar agora. Senão, não vai estender muito o vídeo. Lá... Tá a rainha com a... Com a postura nova. Né? E as campeiras que lá de fora. Aqui tá a melgueira. Mais as... As cria nascente. Né? Eu tenho uma outra ali que também tá quase em ponto de divisão. Não vou fazer divisão enquanto essa der rainha. Porque eu tenho só duas, né? A hora que essa der rainha, eu divido aquela. Porque se der algum problema aqui e eu precisar de disco, eu tenho ainda onde tirar. Beleza, galera? É o Nino do Recuritão na abelhas. É... Valeu. Até mais. Tchau. 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 Vamos lá.